Era uma vez um brasileiro cagão. Então chegaste à minha aldeia, na fronteira do Moçambique com o Zimbábbro. Em busca de riquezas fáceis e de pistas sobre o passado do homem cujo cadáver carregá-vos como um troféu amarrado na cintura. Precisamos falar, brasileiro. O mal aconteceu. Agora vais descobrir o nosso pequeno milagre. Os brasileiros são uma raça de mentirosos, premiados mafiosos internacionais. Sou Deus! O país está mais triste, filho. O país está ainda mais escroto e abismado desde que você partiu. Vai desaparecer como um cobarde. Vai abandonar a aventura e a mentira. Vai envelhecer e pagar contas. O país está mais difícil. O país está mais difícil. O país está mais difícil. Tchau.